e fala galera tudo bem daí o tambasco falando tá virando moda esse negócio de gravar os meus vídeos na natureza né mas eu amo a natureza e gosto desse dessa cor que dá de fundo hoje o tema da gente é porque se comparar mas antes de eu trazer esse tema para você eu queria te pedir a sua ajuda nós estamos em plena reconstrução da nossa comunidade do youtube e construção do nosso podcast é outra coisa que tá virando moda também o barulho de avião mas como a gente faz o nosso formato mais livre possível sem muita edição essas coisas até para que a coisa fique descontraída e espontânea eu eu vai vai com avião mesmo né eu peço que você então compartilhe aí o seu com os teus amigos porque está sendo relevante para vocês nosso contato e esse nosso relacionamento nada melhor do que compartilhar com as pessoas que a gente gosta não é meu 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 intuito aqui é trazer um tempo diferente é de mentoria e conteúdo para artistas cristãos e líderes então se você se enquadra e né nessas classes ou não seja muito bem-vindo e espero que esse tempo seja bom para você também ok se você quiser se aprofundar mais ainda no relacionamento você pode entrar na nossa lista de transmissão e eu já vou deixar aqui o meu whatsapp é 11 957 27 32 28 me chame peça para entrar na lista de transmissão e aí você vai receber conteúdos também por ali tá bom vamos lá uma das coisas que trava a carreira de uma pessoa é se comparar com os outros e embora a impressão que a gente tenha é que imitando outra pessoa a gente está pegando um atalho não é de uma forma a gente está sendo preguiçoso porque a outra pessoa está batalhando para ter um estilo próprio um jeito próprio um caminho a ser seguido e de repente essa pessoa se encontra ou é encontrada pelo seu público ea gente vai lá simplesmente pega carona naquilo acaba sendo uma maneira um pouco preguiçosa porque a gente fato que é a gente quer resolver as coisas a gente quer dar certo e não tem nada de maldade em imitar os outros agora se comparar é um problema então eu não consigo encontrar algo bom na comparação tá porque os outros têm uma história é as pessoas têm seus pontos fortes e nós também as pessoas têm seus seguidores e seguidores são seguidores dela não é é sendo igual ou se comparando que você vai trazer os seguidores delas para você porque seguidores já tem dono não é pelo menos desse estilo que eles gostam todo mundo gosta de vários estilos de música ou de arte e acaba tendo seus ídolos para cada um deles dois três quatro né você pode ou não entrar nesse cardápio e essas pessoas têm os seus propósitos quando a gente pensa simplesmente se comparar com outra pessoa fica difícil você se comparar com alguém é por melhor ou pior que seja que você porque essa pessoa tem um propósito essa pessoa tem é uma motivação um ponto que levou ela a essa pessoa agir dessa forma até o caminho que tem conquistar o que conquistou e etc dificilmente você vai conseguir se enquadrar nisso então o mais fácil e sensato é você trilhar e construir a sua jornada quem sabe um dia você possa ser referência para outras pessoas então eu não vejo nada de errado em ter referência ok não adianta tentar ser aquilo que você nunca vai conseguir ser porque ninguém é igual a ninguém ao se comparar olha só você causa frustração que vai te trazer de repente a desistência você vai procrastinar porque você vai esperar ficar tão bom quanto aquela pessoa e isso entre aspas e nunca vai ser tão bom quanto e quando eu digo tão bom quanto eu tô falando ser igual não é é e outra coisa vai desenvolver uma baixa autoestima terrível porque você acaba comparando né é os seus bastidores com o palco da outra pessoa você compara o seu backstage com o stage dos outros isso é perigoso porque no palco todo mundo dá o melhor disse e não mostra o pior disse para você então você convive com os seus pontos de melhoria todos os dias e as pessoas só mostram os seus pontos positivos o fato é que você tem os seus pontos positivos e precisa encontrá-los existem técnicas para isso nas minhas metodologias nos meus cursos nas minhas imersões eu ensino isso mesmo nos meus processos de coaching é no trabalho que a gente está iniciando agora que é o processo como se fosse um processo express de mentoria para ministérios a gente trabalha essa questão dos pontos positivos em função do grupo não é então você precisa encontrar os seus pontos positivos que tem a ver também com a sua história com as coisas que você ama fazer e faz melhor que outras pessoas de repente não comparando mais acaba que você tem coisas em você que você faz melhor que os outros e você precisa potencializar ainda mais esses pontos positivos e depois fazer com que eles trabalhem em função do teu projeto é simples assim administrar os pontos fracos ou pontos de melhoria também é um bom caminho ok você pode ter é outras pessoas ou outros projetos como referência mas nunca pode ter a intenção de ser igual a essas pessoas se você for por esse caminho você vai se frustrar porque a tua voz é diferente o teu jeito de andar de falar de vestir você pode até imitar a roupa da outra pessoa mas pensa que você está construindo um caminho para outra pessoa não para você e deus te chamou para ser você deus não te chamou para ser outra pessoa pense nisso pense nisso porque isso tem tudo a ver com o chamado deus quando nos escolhe ele quer nos usar da maneira que a gente é porque aquilo que a gente é vai impactar outras pessoas que se conectam com a gente eu até coloquei uma frase no twitter e no instagram no stories ao querer ser igual aos outros você priva o mundo da oportunidade única e enriquecedora de conhecer alguém como você pense nessas palavras vou ler de novo ao querer ser igual aos outros você priva o mundo da oportunidade única e enriquecedora conhecedora de conhecer alguém como você vou deixar você com essas palavras e amanhã tem mais deus abençoe tchau tchau tchau